Bom dia, pessoal! Bom dia, meninas e meninas! Começando esse vídeo de um jeito diferente, na rua, né? Tô indo fazer meu cabelo, então hoje o dia eu e a Vitória, a Luna ficou com o Marcos, e eu e a Vitória já cuidar dos cabelos, então vou levar vocês juntos, vou tentar gravar o máximo que eu puder. A gente tá indo de Uber e volta de ônibus. Então bora lá, chamam lá e eu mostro pra vocês o salão. Pessoal, chegamos aqui. Tá fechado ainda, né? Porque só abriu às nove, agora são dez pras nove. Aí nós chegamos, fomos ali no mercado comprar um suco pra gente tomar mais tarde, porque eu trouxe pão, trouxe lanche de frango pra mim e pra Vitória comer, ó. O salão é aqui, ó. Aí tá fechado, quando eu abri eu mostro pra vocês. Eu tenho meio que vergonha de gravar aqui, né? Nunca gravei aqui. Tá, eu e a Vitória sentada aqui, ó. A Vitória vai mexer no cabelo também, né, Vitória? Vamos ver o que vai ser feito nesse cabelo, hein, gente, ó. Pintar aí, eu tô. Ela vai pintar as pontas e vou ver se ela vai fazer botox, ou sei lá, já alguma coisa pra dar uma ajeitada nesse volume aí e cortar. E eu vou alisar o meu, que é o que eu faço. Por que que eu venho tão longe, né? Nós estamos aqui na... Não sei que bairro que é aqui, sei que o ônibus que eu pego. A gente vem de Uber, nós vamos em boba de ônibus, mas pra vir a gente vem de Uber. E quando eu venho de ônibus, eu pego um ônibus até o Mercadão da Penha e depois eu pego um outro ônibus escrito com o nome de Guaianazes, entendeu? Mas o bairro aqui acho que é Ponte Rasa. Gente, é longe, é longe de casa. Mas por que tão longe? Porque é o único lugar que acerta mexer no meu cabelo e deixar ele liso mesmo. Tem muito barulho por conta da rua, depois a gente conversa, tá bom? Mas é por isso, é porque é o único lugar que acerta mexer no meu cabelo. Então, vamos lá. 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 Pessoal, chegamos em casa, agora são três horas da tarde. Eu mostrei só um pouquinho lá, vocês viram aí um pouquinho das etapas, porque eu fico com vergonha e o pessoal lá é... acho que é um negócio muito também que grava, né? É chato, né? É todo mundo que gosta de aparecer. Resultado do cabelo, tá? Davi? Eu tô estranha de calma, eu olhei na caixa, eu tô estranha. Ela tá achando estranho, mas ela não alisou, tá, gente? Aqui tá escovado. Essa cor vira aqui, assim. Essa cor aqui do cabelo da Vitória, tem mó mexona aqui, ó. É a cor do cabelo dela mesmo. O cabelo dela é de tinta, ele é virgem, tá? E de produto também, né? Nunca é feito nada assim. Então, essa cor do cabelo é a dela mesmo. Aqui foi feito, tipo... Aqui foi feito um relaxamento. O cabelo dela não tá alisado, tá com escova, porque foi passado um produto. Ela poderia lavar hoje, mas ela vai ficar uns dois dias com ele assim, né, Vi? Depois ela lava. Aí foi feito só um relaxamento pra cair um pouquinho o volume, né? Dar uma reduzida no volume. E uma hidratação, foi feito isso, tá? Mas é... Ó, ficou assim. Mas aí ela ficaria assim, de cabelo liso. Mas ela prefere... Lendo do lado, né? É. Tá, o dela ficou assim. A cor dele tá muito bonita. Mas ele é mais leve de cabelo. Ela diz que a cabeça fica mais leve, fica se sentindo mais leve. Ela adorou, porém ela gosta do cabelo dela. E o meu ficou assim, ó. Peraí que eu vou fazer foto. O meu ele já é alisamento mesmo, tá? O meu ele não tá com um produto igual da Vitória, não. O meu ele foi feito tratamento térmico. Tá? Foi feito tratamento térmico e... Ficou bem lisinho, ó. Ela falou se por acaso eu lavar semana que vem e ele der uma franzida aqui pelo meio, porque da outra vez deu, né? Aí eu posso voltar lá que ela dá uma retocada. Pra finalizar, né? Porque ele já tava bem enrolado a raiz. Então, pode acontecer. Da outra vez eu não voltei, não. Aí ela falou que se acontecer, é pra eu voltar lá que ela retoca. Mas olhando, aparentemente, ele não tá nada franzido, né? Mas aqui, ó. Como a raiz tava muito enrolada já, pode acontecer. Mas ficou ótimo. Gostei do resultado. Gente, pra quem tá com o cabelo aí enrolado, tá passando pela transição, parabéns. Eu não consigo. Não consegui, não consigo no momento. Não tava ficando bonito. Tava crescendo um cabelo crespo, feio. E ia dar muito trabalho até ele ficar bonito, ficar enrolado. Pra até poder moldar ele certinho, ia dar muito trabalho. Então, eu optei por voltar a alisar. E assim, ele é bem mais prático pra cuidar. Eu fico aí uma semana sem lavar. Pentei o cabelo, não pentei, né? E ele fica muito bom, ó. Esse alisamento. Tratamento térmico, tá bom? Não é qualquer salão que faz. Aqui perto de casa não tem nenhum lugar que faz. Não é progressiva. Muitos falam, ah, é progressiva. Não, não é. Ele é bem mais forte que uma progressiva. Mais cabo que a progressiva. E ele alisa mesmo. Se eu fizer uma progressiva e amanhã eu lavar, meu cabelo vai tá enrolado. Esse aqui eu vou lavar e ele seca naturalmente e vai ficar liso, entendeu? Eu já tô acostumada a fazer. Faço mais de seis anos já, então... Ele é o alisamento mesmo. Ele é o tratamento térmico, tá bom? Então, ó, ficou ótimo. Gostei. Doutor, um brilho. Imagina, eu vou alisar esse cabelinho aqui. Gente, a Vitória tá falando de alisar o cabelo da lã. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem curtinho que eu somente mostrei mesmo. Um dia meu e Davi, né? Ó, a unha ficou assim. E a unha do pé também ficou bonitinha, né? E é isso. Fiz hoje, foi só o cabelo e a unha e a Vitória o cabelo, tá bom? Mas espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa rotina. De trocar aí de cabelo do enrolado pro liso. É que é muito longe. Pra quem quiser saber, é lá na... Não é na Penha, é no Jardim Popular. Sei que eu vou até a Penha de ônibus, depois eu pego ônibus Guayanazes. E desço lá perto. Hoje a gente foi de Uber e voltamos de ônibus, tá? Mas é bem longe. Por isso que eu também demoro pra ir. Ela pede pra mim voltar a cada três meses, mas eu não consigo porque é longe. Mas é isso, adorei. Bora fazer uma fotinha aqui pra gente pôr na capa. Então é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, dê aquele curtir pra ajudar na divulgação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.